Que legal, parece que a vida no campo era incrível Não era, Remy, ela é incrível Vai ser igualzinho como eu me lembro Eu dominava a natureza e era um campeão Eu escalava e cortava tocos com a mão A fazenda era feito pedaço, meu tipo dedão Eu conhecia mais até que o mapa esse mundão De volta eu tô, ninguém me para não De volta eu tô, de trono eu recupero então Lá no campo eu só sentia paz, tinha organização Tudo era bestinha até que a Nancy, então Eu adorava o balanço que eu construí Chegava pra relaxar e deixava tudo ali De volta eu tô, vou aproveitar De volta eu tô, e o pôr de sol vou acompanhar Lá no campo todo animalzinho era um amigão Mesmo se ficasse pelo ar ou pelo chão Tanto tempo ali foi o bastante pra manter As amizades mais sinceras que eu podia ter De volta eu tô, e a todos vão rever De volta eu tô, e eles não vão me esquecer Que ele volta aqui pra dentro Me desculpa papai Tudo bem filha, você se empolgou De volta eu tô, que alegria que vai ser De volta eu tô, tô no campo outra vez De volta eu tô, deixa o ar De volta eu tô, não vou me aborrecer Eu não posso crer Eu não posso crer De volta eu tô De volta eu tô Abertura